Olá, amigas e amigos dos Direitos Já! Queria dar um grande abraço a quem mobilizou este ato, a quem está desde o começo nessa articulação e saudar profundamente aqueles que participam a partir de hoje nesse grande movimento que busca envolver vários segmentos da nossa sociedade para defender a democracia, defender a nossa plataforma de direitos escritas na nossa Constituição a partir do processo de redemocratização em 1988 e defender a vida diante de um projeto de morte que o Brasil vai vivendo na sua maior tragédia humana na sua história. Eu diria que nós temos um conjunto de desafios para o enfrentamento à pandemia, mas eu queria focar em três grandes desafios. O primeiro desafio é o desafio da coordenação da ação no Brasil. Os países do mundo que mais salvaram vidas, se recuperam, se preparam para iniciar um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento econômico foram aqueles países que construíram uma resposta coordenada, onde o chefe de governo nacional, o chefe de Estado lidera essa resposta, mas de forma coordenada, consertada, com o conjunto de governos regionais e locais, o conjunto de segmentos da sociedade, os atores sociais, os atores econômicos. Nós precisamos urgentemente instituir uma coordenação nacional do enfrentamento à pandemia. Infelizmente, eu não acredito que o atual presidente da República tenha qualquer condição ou qualquer disposição de estabelecer essa coordenação, essa ação coordenada, e já deu várias demonstrações disso. O atual presidente da República, infelizmente, opera no conflito, na destruição, não no consenso e na construção. Essa coordenação da resposta nacional tem componentes na articulação nacional, mas tem um papel fundamental na articulação e na cooperação internacional. A pandemia é um fenômeno global. Nenhum país sozinho superará a pandemia. Respostas globais são fundamentais para a superação. Uma das questões é uma grande articulação global para garantir o acesso imediato às vacinas às populações do mundo. É surpreendente, mas muito positivo, o fato dos Estados Unidos, da China, de países que historicamente não colocavam o tema do acesso aos medicamentos e vacinas no centro das suas proposições, dos seus posicionamentos em fóruns internacionais, passar a defender nesse momento a suspensão do monopólio das patentes para garantirmos o acesso às vacinas em todo o mundo. O segundo grande desafio é aproveitar mais o potencial que é o SUS, o nosso sistema único de saúde. Uma das questões decisivas em aproveitar mais o potencial do SUS é fortalecer o que nós chamamos da atenção primária em saúde. Aquelas equipes de saúde da família, que foram reforçadas na época pelo Mais Médicos, quando eu fui ministro, que têm a tradição de levantar e carregar o nosso programa nacional de vacinação, fazer a busca ativa no território, isso é fundamental para reduzir a gravidade da Covid-19, salvar vidas nesse momento, identificar precocemente as populações vulneráveis, cuidar precocemente naquilo que a ciência determina como alternativas para o cuidado nesse momento, mas também para enfrentarmos a grande avalanche de problemas de saúde que já chegam no SUS hoje, que ampliarão no pós-pandemia, que são os problemas de saúde represados. Quantas pessoas que tiveram que adiar seus exames de doenças cardíacas, pulmonares, câncer, mulheres que não puderam fazer seu exame preventivo, os problemas da saúde mental, tudo isso está misturado hoje, no meio da Covid-19, e exige mais força para quem está ali no território, no bairro, na área mais vulnerável, as equipes de saúde das famílias, os agentes comunitários de saúde, precisam estar protegidos, recebendo orientação técnica do que podem fazer nesse momento para que a gente possa cuidar dessa população. E isso só é possível com uma grande articulação entre o governo federal e estadual e municipal. E o terceiro desafio é aumentar a capacidade nacional aqui no Brasil, seja com capital nacional ou capital internacional, de produzirmos tecnologia, produtos, vacinas. O Brasil pode acelerar a sua capacidade de produção de vacinas no Brasil, o Brasil precisa, deve acelerar a sua capacidade de produção de equipamentos, respiradores, toda a cadeia do oxigênio, os insumos para o enfrentamento da Covid-19, os novos medicamentos que passam a surgir agora com medicamentos possíveis de uso nos casos graves, ampliar a nossa capacidade de produção, ampliar a nossa capacidade de produção de insumos básicos que têm sido escassos nesse momento da pandemia, como a forma não só de salvar vidas, mas de criar empregos, ampliar a atividade econômica no país e preparar o Brasil para o processo de superação da pandemia. Tudo isso só é possível com mais democracia. Nós temos uma grande responsabilidade de nos articularmos, estarmos juntos para defender a democracia do país, defender a vida, defender o SUS, o nosso sistema único, universal, público de saúde do nosso país. Um grande abraço, direitos já! Obrigado!